Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de como preparo minha pele. Vamos conferir? Então vamos lá. Vou preparar minha pele e eu vou usar esses dois juntos, essa base da Epsol mais o BB Cream. Na verdade é uma gambiarra, porque a minha base tá acabando e essa aqui é muito escura pra minha pele, então eu gosto de juntar os dois. Então vamos lá. Olha como fica, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Eu misturo as duas e passo. Eu cortei minha franja hoje, gente. Sozinha. Tá louca, né? Eu sempre estive franja, aí eu... A minha franja tava enorme, aí... Ó, como faço? Aplico um pouquinho dessa aqui e agora eu vou aplicar o outro. Aí a minha franja tava enorme, aí eu falei, ah, não dá. Eu fico... Me acho horrível com franjão. Aí eu desisti dela e aderi a franjinha. Ó. Bom, agora eu vou usar essa paleta de corretivos, que você encontra em qualquer lojinha de maquiagem, essas da internet mesmo, até no AliExpress você encontra ela. E vou usar esse tonzinho aqui, ó, escurinho, pra poder fazer um contorno. Vou usar esse pincelzinho língua de gato, tá? Eu gosto mais do outro, aí eu uso esse pra fazer o contorno. Já dá pra ver que o rosto deu uma afinada boa, né, gente? Só um pouquinho aqui no meu queixo. Agora com esse pincelzinho aqui, vou passar esse mesmo cor de contorno no nariz. E aí 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 Fica assim marcadinho, mas eu já vou dar um jeito nisso, gente. Agora Vou aplicar esse corretivo aqui, ó Não tom bem mais claro que a minha pele Embaixo do... na olheira, né? Embaixo dos olhos E aí 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 Vou passar o mesmo corretivo no meu nariz Dos pontinhos que eu não coloquei Pra dar uma iluminadinha Eu vou passar o mesmo Agora com o mesmo pincelzinho de base eu vou dar uma esfumadinha Nesses contornos Agora eu vou usar esse pozinho aqui da Mary Kay Obrigado 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 Bom meninas, é assim que eu faço minha pele Espero que vocês tenham gostado E até os próximos vídeos